Música Olá, hoje é terça-feira, 17 de setembro. O Dia do Nutricionista foi celebrado ontem no plenário em evento de autoria da deputada Paula Belmonte. Entre outros destaques, ela reforçou a importância dos profissionais da área para a primeira infância, um dos principais campos de atuação da parlamentar. Já o deputado Chico Vigilante presidiu uma audiência pública sobre o futuro do programa de descentralização administrativa e financeira do DF nas escolas públicas. O deputado Pepa entregou o título de cidadão honorário de Brasília ao medalhista paraolímpico Parré. Ele conquistou o bronze em Paris na categoria de atletismo em cadeira de rodas. O deputado Tiago Manzoni foi autor de uma solenidade em homenagem aos 20 anos do Jardim Botânico. E houve também a abertura da exposição de quadros Vulcões, de autoria do artista equatoriano Jorge Lara. E agora, agenda de hoje, 17 de setembro. À uma e meia, haverá reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, presidida pelo deputado Daniel Donizete. A sessão ordinária no plenário começa às três horas da tarde, sob a presidência do deputado Welton Luiz. Às sete da noite, haverá no auditório a abertura do Encontro de Economistas do Centro-Oeste, evento de autoria também do deputado distrital Welton Luiz. Às sete da noite, mais no plenário, o deputado Chico Vigilante entrega o título de cidadão honorário de Brasília ao músico Tião Rodrigues. Esse foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta, aqui na TV Câmara Distrital. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto